Falou que mais de 150 cidades paraibanas estão na bandeira laranja no Plano Novo Normal. Com o aumento dos casos e internações pelo coronavírus, a maioria dos estados agora ficou em alerta. E a situação está ficando crítica, infelizmente, mais uma vez. Em menos de 15 dias, o mapa da Paraíba mudou de bandeira amarela em quase todos os municípios. Passou a ter apenas 60 cidades na bandeira amarela, enquanto 153 estão na bandeira laranja e 10 entraram na bandeira vermelha. De acordo com o secretário-executivo de Estado da Saúde, a transmissibilidade do vírus e a ocupação de leitos contribuíram para a alteração das bandeiras no Estado. A segunda semana de maio, que foi a que acabou de terminar, mostrou um crescimento muito importante das internações no Sertão Alto Sertão, Cariri, Curimataú, Complexo Agreste e Borborema. E também aqui em João Pessoa. E isso precisa elevar o nosso sinal de alerta. Por quê? Porque você sabe, aprendeu e vivenciou o que foi o nosso mês de março. Muito difícil, muitas vidas perdidas. O diretor de fiscalização do Conselho Regional de Medicina tem acompanhado essas mudanças com preocupação. Os atendimentos estão aumentando e os internamentos em UTI e enfermaria também. A situação é preocupante em todo o Estado, mas sobretudo no Sertão, onde os índices de ocupação e leitos de UTI já beiram em 100% em hospitais como Piancó, Pátios e Cachazeiras. Em Campina Grande a situação também tem piorado bastante nos últimos três dias. E é importante que todos nós sigamos com as medidas sanitárias de não promover aglomerações, mesmo em festas ou em ambientes familiares. Novas restrições não estão descartadas para conter o avanço do vírus. E o secretário alerta para a conscientização da população em manter o distanciamento social. Tudo, tudo, tudo pode esperar. Tudo, tudo, tudo é adiável. A vacinação vai caminhando no paralelo e a gente precisa ter um pouco de fé, coragem e compromisso com a vida para seguir protegidos. E olha só, uma viatura...